Os Fácil de Carol Blue 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 O Melhor Possível Os Fácil de Carol Blue No andar de cima e no de baixo Os Fácil de Carol Blue 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 No momento da leitura Os Fácil de Carol Blue 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 Há resenhas e notas para si mesmo Pilhas de seus papéis e bilhetes estão sobre superfícies por todo o apartamento Alguns dos quais tirados da maleta que trouxe de volta de justo A qualquer momento posso examinar nossa biblioteca ou suas anotações e redescobri-lo e recuperá-lo Quando faço, o ouço, e ele tem a última palavra Todas as vezes Christopher tem a última palavra Junho de 2012 Washington